Prêmio Master Imobiliário, 30ª edição, que está acontecendo aqui no Clube Atlético Monte Líbano em São Paulo. Esse grande evento que premia os melhores do ano desse grande setor que é o imobiliário. E claro que a Gazeta esteve presente junto com o Tapete Vermelho e muita festa. Olha o que rolou. E eu estou aqui com o Flávio Amari, presidente da FIABSE Brasil. Nada melhor do que ele para falar desse evento, dessa noite muito especial que esse ano vocês capricharam, né? Noite muito especial. Na verdade, eu não conheço muitos eventos que se repetem por 30 anos consecutivos e de maneira ininterrupta. E uma festa tão bonita quanto essa. E a tecnologia no mundo vem mudando a todo ano e cada vez mais rápido. Como é que está o Brasil, São Paulo, nessa reestruturação tecnológica na construção? Pujante. É uma indústria forte, importante e não perde nada para nenhum outro lugar do mundo. Em tecnologia, inovação e projetos muito bonitos na arquitetura também. Nós participamos de eventos globais, onde participam projetos de todo o mundo. São Paulo, Brasil, tem muitos projetos bonitos, como serão os projetos empreendimentos e profissionais premiados nessa noite aqui. Tão bonita, festejando o 30º ano do Prêmio Master Imobiliário aqui no Brasil. É isso aí. Bonita e elegante. Parabéns pela festa. Já fica aí a preocupação para o ano que vem, porque todo ano melhora. E como uma grande festa, sempre falando, o ano que vem a gente vai superar como todo ano supera. Parabéns, Flávio. Obrigado pela entrevista e pela noite de sucesso. Muito obrigado. E amanhã nós já começamos a planejar o 31º Prêmio Master Imobiliário. Para fazer uma festa bonita, precisa ter planejamento e com antecedência. Tá certo. Nada melhor do que você para falar sobre isso. Um grande abraço e acompanhe aí tudo o que aconteceu. Olha com quem eu vou conversar agora, João Henrique. Ele é da Patrimônio, que ganhou um prêmio fantástico e um prêmio muito especial, porque esse prêmio está localizado numa das regiões mais valorizadas do Brasil. Que orgulho, hein, João? Sim, a gente está falando do Prêmio Master Imobiliário, 30º Prêmio Master Imobiliário. Concorremos e ganhamos a categoria empreendimentos, tá? E uma coisa que eu queria, que acho que é bom destacar, é nosso sétimo prêmio que a gente conquista, né? Prêmio Master. E esse empreendimento é exclusivo. É o único, ele está ali próximo à Rua Curitiba. A gente está falando, é o Tumiaru 120. Com uma arquitetura única, exclusivo. São apenas 20 unidades. Fantástico. Se você não conhece, vale a pena ir lá conhecer, passar na frente, ver essa fachada que é incrível. Olha o sorriso de quem ganhou o prêmio. Parabéns pelo prêmio, pelo sétimo ano aqui e que venha os próximos. É isso aí. É isso aí, muito obrigado. Até mais. E é um prazer falar com o Carlos Mariano, ele que é gestor comercial da Patrimônio. Essa construtora que está no Brasil todo e sempre trazendo inovações. Parabéns por vocês estarem aqui. Nesse grande prêmio, né? Legal. Obrigado pela oportunidade. Oportunidade maravilhosa de estar em um prêmio, participando de um prêmio icônico do mercado imobiliário. A trigésima vez que acontece esse prêmio. E espero que essa noite seja muito positiva, uma noite feliz para a gente conquistar o prêmio e trazer mais um selo para os nossos projetos. E o que vocês trouxeram de inovador para esse ano? Inclusive para estar aqui no prêmio, né? Sim, hoje a gente vem com um projeto diferente do mercado imobiliário. O Tumiaro 120 é um projeto que está próximo do Parque do Ibirapuera, próximo da Rua Curitiba. É um projeto de altíssimo padrão. Ele tem a sua singularidade na fachada. É um projeto um pouco diferente do que o mercado imobiliário está habituado a entregar nos dias de hoje. Então é um projeto singular e replicável e com toda certeza vai virar um ícone do mercado imobiliário. Que bacana, parabéns. E tem muitas novidades aí para ainda esse meio semestre, o ano que vem. Projetos que vocês buscaram lá fora e estão trazendo para o Brasil? Sim, na verdade nós somos incorporadores que procuram terrenos ancorados em São Paulo. A gente sabe da dificuldade e da escassez de terreno que existe aqui no mercado. Porém a gente busca fazer negócios e trazer empreendimentos diferenciados e em terrenos ancorados que a gente acredita que é um potencial de valorização enorme. Bacana, parabéns pela sua história e pela trajetória da empresa e que venham os prêmios. Amém, obrigado. E nesse som maravilhoso desse trio é que se encerra o 30º Prêmio Master Imobiliário aqui no Monte Líbano. Uma festa incrível, agora será servido o jantar, realmente, noite de premiados desse grande mercado imobiliário que a Gazeta esteve presente em mais um grande evento. Fique com a gente.